Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí um cada um por si com o kit ostentação aí da Z8 Games, na realidade era para ser o kit depressão M16 Silice Camo aí tem a P228 Camo, que é essa linda aí, joga muito, tem essa arma, ridícula era para ser na realidade, kit depressão, você bota a ZP e para você não ficar tão deprimido porque não ganhou nada você ganha essas armas aí, já queria mandar um salve para o Slim 5K, que está aí na sala que reconheceu a gente aí, eu estou narrando aqui por cima porque o meu som do microfone bugou e na realidade eu queria fazer um bate-papo aqui com vocês na realidade, vamos trocar uma ideia aqui já queria primeiro agradecer aí a todo mundo que está compartilhando galera, muito obrigado mesmo essa galerinha que está compartilhando aí os vídeos, a gente está tendo um retorno excelente, muito bom mesmo e como eu falei lá na page, você que não curtiu a page ainda, curte a page aí para estar por dentro das novidades, como eu falei lá na page é, eu vou, todo vídeo, eu vou mandar um salve para uma das pessoas que estiverem compartilhando aí os vídeos beleza, que estão me ajudando aí, que estão fazendo com que o canal cresça cada vez mais fique cada vez mais fortalecido, beleza e o salve de hoje vai para o mano Sérgio Souza tá ajudando pra caramba, compartilhando vídeo aí e tal, diariamente e é nóis, isso aí que a gente precisa para crescer, o apoio de vocês ajuda de vocês é fundamental e eu queria saber de vocês aí galera, o que é que vocês acharam desse kit aí que a Z8 está dando como prêmio aí de ZP aí, você bota ZP e ganha 7 dias 14 dias, 30 dias, sei lá o kit é M16 Silence Camo P228 Camo e Pa Red Dragon cara, a Pa Red Dragon é até bem da hora, bem top eu já tenho ela, mas para quem não tem é muito bom né agora, na minha opinião galera, opinião essa M16 Silence Camo, cara ela é ridícula, cara ela faz mais barulho que a M16 normal ela é pod, cara eu não, particularmente eu particularmente não gosto, é opinião como eu estou falando essa P228, o cara tem que dar 5 balas para matar se for na cabeça, são 3 balas na cabeça para matar, entendeu? é uma arma que o dano é triste mas, gosto não se discute, tem gente que gosta eu quis mais trazer essa salinha aí para mostrar para vocês aí os prêmios que a Z8 está dando aí de ZP quem quiser botar ZP aí, seja feliz eu recentemente coloquei um ZPzinho aí, tentei na La Swat como todo mundo sabe, não ganhei de novo gostei, rapazinha Red Dragon, rapaz é bem da hora, vou até matar um aí com ela aí, daqui a pouco a vantagem dessa pistolinha aí, que ela tem bala para caramba, você pode errar, tira a vontade que nem eu fiz aí agora eu mato na pá, porque eu sou chato a vantagem dela é justamente essa, tem muita bala e ela é muito rápida mas em termos de dano, é horrível mas, cada um consegue jogar com a arma que quer, né? a arma que pode, que tem e assim vai mas ainda consegui fazer até, eu acho que foi quase 80 kills aí nessa sala até ainda me sair bem, no começo não tinha quase ninguém na sala a narração tinha ficado bem da hora acordei bem empolgado hoje para fazer esse vídeo, mas a narração bugou e como eu vou dar uma saída daqui a pouco, eu nem consegui gravar de novo a sala com essa arma e eu estou tentando fazer o vídeo para vocês da AK Transformer tem muita gente pedindo aí, e eu vou trazer essa semana eu espero trazer amanhã, mas eu não vou garantir, entendeu? mas, espero que eu consiga e eu acho que vocês vão gostar pra caramba galera, você que está assistindo esse vídeo aqui até agora, muito obrigado deixa o teu like aí, vai me ajudar bastante a meta de likes do canal aí, está acima de mil está muito bom, está excelente eu já queria agradecer muito a vocês aí não esquece de compartilhar esse vídeo ou marcar um amigo teu, se você está no Facebook aí e é nóis, tamo junto valeu galera, já se inscreve aí quem não é inscrito e foca o 50k, hein tamo junto galera, fui! tchau tchau